E olha, a morte do jogador Juan Esquerdo, depois de um mau súbito dentro de campo, assustou o futebol mundial e acendeu um alerta para os riscos que envolvem o coração, principalmente na hora de ir praticar algum esporte. Até porque o jogador só tinha 27 anos. Daniela Secon traz agora informações para a gente. Tem como ficar atento aos sinais, né Dani? Principalmente atuar na prevenção a esse tipo de situação. Com certeza, Marta. Prevenção é sempre a chave de tudo, sinais, hábitos. Então é importante que a gente fique atento a todos os âmbitos, futebol mundial de luto. A sociedade como um todo, um caso que chocou bastante, né? Ele era muito novo, estava jogando futebol, estava no auge aí da carreira e acabou falecendo depois desse mau súbito. E eu trouxe hoje a doutora Nanda, que é médica cardiologista, vai falar um pouquinho para a gente, doutora, existem sinais que a gente pode ficar atento? E o que é o mau súbito? Como é que ele se caracteriza? Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, os pacientes que praticam esportes de alta intensidade, eles precisam ser avaliados, né? Para que possam ser, para que eles possam participar de esportes de alta performance. Então, assim, alguns pacientes não têm sintoma algum de mal-estar, de fadiga, simplesmente têm doenças hereditárias que eventualmente podem levar a uma arritmia e o paciente desenvolveu o mau súbito em campo, né? No caso do jogador, ele apagou e a gente supostamente acha que é uma arritmia, pelo que foi relatado do serviço médico, enfim. Então, assim, na maioria das vezes, pacientes jovens não têm muitos sintomas de doenças, né? Eles vão apresentar alterações em exames que, se a gente está em acompanhamento, se eles fazem uma avaliação médica, pré-participação esportiva, a gente consegue identificar algumas alterações que podem contraindicar o esporte ou podem ser tratadas e o paciente voltar para a prática esportiva, né? O que seria esse mau súbito? Porque o pessoal fica um pouco na dúvida do que seria esse conceito. Então, o paciente apaga, né? Ele desliga e, geralmente, é causado por alguma arritmia, né? Então, essas arritmias, elas fazem o cérebro do paciente desligar, né? E o paciente precisa de medidas para voltar a bombear o coração direitinho e voltar a perfusão do cérebro de todos os órgãos, né? Então, quando o paciente sofre uma parada cardiorrespiratória, a gente precisa de medidas para reanimar esse paciente. Massagem cardíaca, se a gente chama de ritmo chocável, quando o paciente tem um ritmo que a gente consegue usar o desfibrilador e tentar fazer ele voltar à vida, né? Nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente consegue reanimar um paciente, dependendo da patologia que levou esse mau súbito, às vezes a gente consegue reanimar, às vezes não, né? Depende muito do quadro clínico desse paciente, né? A gente não sabe exatamente, no caso desse jogador, a gente não sabe exatamente qual foi a causa de base que levou essa arritmia, que levou essa parada cardiorrespiratória, né? Então, com certeza, eles vão ter que investigar, né? Assim como outros jogadores, ao longo da história, já faleceram em campo. Então, é um acontecimento trágico, né? São pacientes jovens, né? Mas a gente precisa estar sempre atento nessa avaliação periódica desses atletas e de outros atletas de outras modalidades também. O mau súbito, ele não é exclusivo de atletas, né? Ele pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer alerta, exames, prevenção. Então, quando a gente está falando de pacientes jovens, existe assim, a gente classifica os atletas e os pacientes da vida real, que são, né, que praticam atividade física para lazer, assim. Quando a gente está falando de pacientes com menos de 35 anos, no caso, atletas jovens, amadores ou profissionais, a gente sempre vai pensar que a causa do mau súbito é, geralmente, causas hereditárias, genéticas, alguma má formação nas artérias do coração, alguma arritmia hereditária. Quando a gente está pensando em pacientes um pouco mais velhos, 35 anos mais, que é jovem, mas na classificação de esporte, a gente considera 35 anos. A gente vai pensar em outras causas, né? Infarto, AVC, alterações metabólicas, paciente hipertenso, né? Então, a gente tem que descartar outras doenças que podem levar a mau súbito, geralmente, mais de 35 anos, a gente tem que pensar em infarto, né? Que é a principal causa de mortalidade no mundo inteiro, especialmente porque a pressão alta é uma doença muito prevalente, às vezes passa desapercebido, o paciente não sabe que é hipertenso, não faz uma avaliação médica regular. Então, assim, é obviamente que a gente precisa ter atento a histórico familiar, é algo muito importante, né? Se a pessoa de 35 anos tem o pai que faleceu de infarto, a tia que faleceu de infarto, precisa começar a fazer uma avaliação médica mais precoce para identificar se tem algum risco futuro, né? Desenvolver alguma doença e, da mesma forma, os atletas, assim, se a história de morte súbita está na família, tem que investigar esses atletas para doenças hereditárias, né? Hoje a gente tem teste genético para identificar essas doenças, então tem muito recurso hoje na medicina que a gente pode fazer mais prevenção do que se fazia antigamente, né? Obrigada, doutora, pelas informações. Tem aí várias dicas, principalmente com relação a exames, é importante manter os exames em dia, independente da sua idade e, claro, hábitos de prevenção, praticar atividades físicas no seu dia a dia, comer bem, se hidratar e ficar de olho no histórico familiar, como a médica também comentou. Infelizmente, um caso muito triste, mas que, mais uma vez, fica de alerta. Eu volto ao estúdio. Tchau, tchau.